Música 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 Hey guys que foi mais um vídeo Galera dessa vez estamos aqui Para mais um mito, não Não é para mais um mito semanais Bom, galera Eu to filmando com meu celular por isso que vai ficar tremendo assim Por isso que tem Parkinson Porém, galera Dessa vez não é um mito semanais Estamos no domingo, eu espero A menos que a internet não volte Nem se for no domingo Que beleza Bom, galera, eu to aqui para dar um recado Que esse domingo não deu Para sair um mito semanais Porque eu estava fazendo a edição do vídeo E minha internet caiu e não queria mais voltar E eu fico olhando Para a imagem do celular E para olhar para a câmera Uma coisa que eu acho que deve ser muito estranha para vocês Parece que eu sou tipo um vesgo assim Oi gente, tudo bem? Eu sou vesgo Tá, voltando ao foco Bom Eu estava editando o mito semanais A internet caiu Mas vocês pensam Mas Rick O mito semanais é É apenas É você editar no Sony Vegas e tal Mas eu digo Não, jovem patauano Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito inteligente E eu não excluo as jogadas das semanas anteriores É uma coisa que eu deveria fazer, eu sei Mas eu acabo não excluindo elas Então eu acabo Me ferrando Porque fica muita jogada Aí eu não consigo achar as que são só dessa semana Tirando também o fato que só essa semana foram 73 jogadas enviadas Encontrar uma jogada para gravar ela Para colocar no vídeo E no meio de 73 Seria foda Então eu já pego Tipo, eu clico lá Onde fica Os dados que vocês me mandam Eu já pego Copio a URL E colo para Como se eu fosse baixar ela de novo Porém Como eu já tenho aula baixada Ele só vai me redirecionar Lá para 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 a jogada em si Para Gameplay Aí é só Vou lá Gravo Tiro Tiro aqueles dados Dá um Only Death Note Esse mogulho assim Tá Bom É Então É só isso mesmo Que eu tinha que dar Checado para vocês Só para Mostrar aqui para vocês Que eu estou mentindo É Eu espero que dê para vocês Se enxergarem Ali ó A minha internet Está cortada Bom É Devem estar se perguntando Não é ou não né Porque Eu acho que só um retardado Se perguntaria isso É Mas Henrique Por que você é de fone Né Nossa Tipo Eu deixei assim Parece que eu quero Mostrar a minha Minha faca né Deixa eu voltar para cá Deixa eu voltar para cá Já sentei ela demais No Facebook Tá Bom É Aliás galera Eu estou pensando Em fazer um sorteio De uma faca Exatamente igual essa Não é essa Porque eu Digamos que eu sou uma pessoa Que é Eu sou muito inteligente né Nossa Minha cadeira Minha butterfly tem 3 cabos Na verdade ela só tem 2 né Um está abrindo no meio Cara para de olhar para cá Olha para cá Não olha para cá Olha para cá Olha para cá Olha só para a Link A Link está aqui ó Bom Galera Então é isso Eu estou precisando fazer um sorteio De uma butterfly Já aproveitando esse vídeo Para falar Eu gosto de mexer as mãos Olha É Fica tipo um terremoto Para vocês Vocês estão vendo A pobreza da minha televisão Ali no canto também Nossa Eu perco muito foco das coisas Cara É por isso que eu começo a editar o Midsummer Night Tipo um dia antes Porque só o tempo que eu perco É Vendo tipo coisas inúteis Tipo eu já peguei E fiquei olhando como era o céu da Dust E esqueci de gravar a gameplay Aí na hora que eu pensei Eu Eita Já passou uns 3 rounds da gameplay E eu ainda não gravei Então né Bom É Então É isso galera Eu estou precisando fazer o sorteio Se vocês quiserem mesmo Um sorteio de uma butterfly knife Na vida real Ela é vanila Ela não é fake A menos que eu pinte É uma coisa que eu acho que eu não vou fazer E caralho Vocês não tem ideia Como que está foda aqui Gravar o bagulho para vocês Porque eu estou com o calor do capiroto Eu moro no Paraná Cara É sul Mas está um calor do cão Estou me sentindo no Rio de Janeiro Não Nunca fui para o Rio de Janeiro Mas eu imagino que seja mais ou menos assim Bom Caralho velho Já foram 4 minutos de vídeo inúteis Bom É Mas Então é isso galera Era só esses recadinhos básicos Que eu tinha que dar para vocês É Tirando que eu vou ter que editar esse vídeo Antes do mito semanais Para poder explicar o porquê Que eu não editei o mito semanais Ué Faz sentido Porém Vai ser assim Então é isso galera Um abraço E Foi Aquele vento está doido desligado Ferre Deixa eu estar ligado Aquela bosta Por culpa de vocês Inscritos A falta é para a câmera Rick Vocês Inscritos Que não estão vendo mais Tem uma imagem aqui na tela Assim para vocês Eu sei que tem uma imagem O Rick é um babaca na edição Ele borrou minha cara Eu estou todo borrado Olha minha cara Estou todo borrado Então dá um likezinho aqui no vídeo Só por esse borrão na minha cara Na boa E se você está vendo Eu reclamando borrão na minha cara Você comenta Hashtag Rick Borrado Tá Você ficou tão tosco Porém Comenta Abraço E fui